Futuro é pior, futuro é pior, futuro é pior, futuro é pior, futuro é pior Caçado pela Yakuza, tudo em culpa do meu pai Demônio, você que ajuda, aqui tu feito, então jamais Ficaremos separados, isso é o contrário E pra pagar essa dívida, demônios com poxita, eu colho o bala e rio Eu já vendi tudo de mim, que é o meu serviço, basta pagar Só quem não vem, traíra, nem te imudecer, nem pensar Uma vida normal, era o que eu queria ter, que drogue no final Ninguém pôde comer, o cordão cresce no meu peito, saiba que minha mente já não tá sã Tão escutando o barulho, tu mostra, então tome cuidado, foca, sou de pé Que é só, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Que é só, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Se for dentro do mundo, eu só quero pegar os meios Vou do lado de ninguém, eu só tô ganhando dinheiro Fica falando merda, eu vou dizer a ideia Eu sou a porta, o demônio tem storm, meu Meu coração se rendeu quando eu vi você Entre a vida e a morte, eu escolho viver Cachorrinho da maquina, gargarado pode crer Essa mina é um sonho, então ela vou ter Trabalhando pra esse moleque Só que pra mim você é um gusão Essa processa me persegue Que sou gato, tenho condição Eu não vou virar anjinho de mocegador Eu fui treino, mas você sabe, tô acostumado Otário, tá com gosto ruim dentro da boca Você é porque eu deixo que tem o sangue bem amado Se você não gostou do meu sangue, é que eu não te avisei Eu sou meio demônio, errei esse otário Logo que me der, eu pego os peitos, acho que tô pronto Acho que tô pronto Dentos, dentos, dota, dota Acho que eu tô, meu homem é cúmulo Votos mais isso o dia inteiro Bebo seu sangue e volto de novo Vamos ver, continua, esqueça primeiro Te garanto no final, você tá morto Meu vidas 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 tá morto E quem quer dizer que esse katana tirou a vida Tá emendo o caralho, filha da puta Então deixa quando eu troco você Ai, tá arrumado, chuta a bola, tem seu otário Você vai precisar de ajuda Fica em pariu, caralho, outra mulher na minha vida E de briga vai acabar, tem que ter comeu a minha língua Logo no primeiro pé, já espanou como uma bomba Mas aqui quem entra em nós, essa bomba é uma delícia Tô, tô, não, tá, tudo, tudo, o varão Essa vajá vai ser serrada Manipulou meu coração Foi de beijo e voltou pra casa Dé-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ressora Dé-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Se foda, eu não mude, eu só quero pegar o speed Tô por uma do河章 e pensei o dinheiro Fica falando medo, eu vou ter a ideia Tô com o lado do demônio, pensei no ar mais o medo Dé-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tô do lado de ninguém Ressora Da 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 você mesmo E sentei sua momento Atenção 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 Me fala o que aconteceu Porque você tá assim Conheço seu coração Sei muito bem que você não é um Seu se torna aquilo que jurou matar Pra morte lutar Eu vou te parar Por você se foi não sinto nada Porque não sinto mais nada Não importa o que eu faço isso não acaba Não quero decidir, então saiba, saiba Maquina, sua voz me acalma Abre a porta Meu corpo se move Corpo se move Abre a porta Meu corpo se move Você matou, power Então, quer dizer que tudo era uma mentira Ilusão Eram os peças pro jogo da máquina Meu demônio, você quer? Então ele cederá Eu já perdi meu controle Não tente me controlar Gente, aumenta de volta, porra Trai do seu controle ou sua puta Eu vou te matar Toda essa merda é sua culpa Demônio, você é raiva Manda preferência, vagabundo Pra sempre vai queimar Pra sempre vai queimar o seu culo Eles me chamam de herói de fé Você cairá em esquecimento até Se eu não posso te matar, então Vou fazer de um mato gentil Porque todo mundo sabe que a bordo dessa mina É um braço que se come frio É só Se for de todo mundo, eu só quero pegar os reis Vão pro lado de ninguém, eu só tô ganhando dinheiro Vem já falando merda, eu potei a ideia Eu só potei o demônio, tem senhor, mas eu sou É só Todo lado de ninguém É só Isso é, isso é tição mesmo Gente, 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 gente Gente, gente, gente Gente, gente, gente Gente, gente Mané por cento de pessoas Teu um Obrigado.